Bom senhores, eu me chamo Everaldo e essa aí é a minha Kansas 250. Eu tenho um projetinho de customizar ela e a primeira parte eu já consegui, que foi alongar o chicote, os cabos e colocar o seca-sovaco. E aí o próximo passo é partir para o tanque. Eu já tinha comprado o tanque da Virago, que é o mesmo dela, por sinal, é igual aos dois tanques. E eu ia colocar o nível de combustível nele, ia trocar a boca do tanque, ia colocar mais para o lado um pouco. E eu ia pintar de prata, ia só jogar um spray para ele ficar meio com pintura envelhecida, meio pátina. Só que aí quando eu coloquei o tanque lá na moto, eu reparei que ia ficar a mesma coisa. Como se fosse hoje a moto, a única coisa que ia mudar era a boca do tanque e a mangueira do nível de combustível. E aí então eu decidi partir para o plano B, que é usar o tanque da intrudinha que eu tinha guardado ali em cima do terado, enferrujando. Esse tanque é original da minha motoca, da minha ex-motoca, vamos dizer assim. Ele tinha esses dois amassados das duas laterais do tanque, que foi que um carro fechou o camarada e os dois joelhos entraram no tanque, vamos falar assim, amassaram o tanque. Aí eu desamassei, coloquei a mangueira de combustível aí na lateral, só que eu tive que vender a moto. E eu comprei um tanque que estava com a pintura legal, instalei, precisei e vendi a moto. E aí o tanque ficou ali no telhado ali pegando cor e queimando a tinta. E ele ficou desse jeito aí, ó. Aí o que acontece, infelizmente, eu não posso deixar ele dessa cor aí, porque a moto é prata, né? E aí pra não ter problema com a fiscalização, eu vou jogar um spray prata nele. Igual eu ia fazer no outro, o tanque da virago. Mas aí o que acontece, como nem tudo são flores, esse tanque não é tão fácil de colocar na virago. Ou na Kansas, né, que é o mesmo quadro. Nessa foto aí, por exemplo, o tanque tá em cima do quadro, ele não tá encaixado não. Pra ele encaixar, foi tanta marretada que eu dei embaixo dele. Ele tá cabendo só 8 litros agora, o tanto que ele encolheu. E ele original é mais de 10 litros, é 10 litros e 300, parece. E o que eu fiz? Eu passei uma fita crepe no quadro, e aí pintei, passava tinta, tentava encaixar o tanque. Aí onde ficava manchado de tinta, eu ia lá com o martelo e chegava a lenha nele. Até que ele encaixou no quadro. Mas nisso foi muito tempo, eu acho que foi a manhã inteira fazendo isso. Aí nessa foto aí dá pra ver, ó. Tanto que eu abri do lado de cá. Do lado esquerdo, olhando, né, desse sentido aí, do lado esquerdo. Isso aí, ó. Essa parte do lado direito aí, ó. Ela era desse formato aí que eu tô mostrando, ó. Essas duas orelhas aí, essas duas abas que encaixavam lá no tanque eu tive que abater. Essa parte aí de trás também eu tive que bater. Tá vendo? Isso aí tudo chegou pra lateral pra poder caber no quadro, porque o quadro é muito largo. O da intrudinha ele é mais estreitinho, né, o quadro, né. E aí eu vou fazer duas chapas, ó. Duas meia-luas e soldar em cima dessa meia-lua aí, ó. Que o tanque vai ficar mais alto do que ele era na intrudinha. Aí eu vou soldar bem aí, ó. As duas chapinhas pra ele ficar mais alto um pouco. E essas duas meia-luas, elas vão se encaixar aí, ó. E esse tubo aí, ó, é onde o tanque original vai preso. Vão duas borrachas aí que o quadro, que o tanque encaixa aí. Aquela meia-lua encaixa aí, ó. E aí agora com o quadro da... Com o tanque da intrudinha, eu vou passar a fita crepe, vou encaixar, isolar esse tubo aí pro tanque encaixar nele. Depois que eu consegui fazer ele encaixar no quadro, a torneira de combustível ficou pegando no carburador. Aí eu tive a ideia genial de colocar a torneira antiga e bater pra lateral, pra torneira... Tipo, ir pra fora do quadro, do tanque, né? Só que aí quando eu bati, rachou, cara. Aí eu vou ter que fazer essa solda aí pra poder resolver a questão. Essas aí, ó, são as duas orelhas que eu fiz pra poder travar lá no quadro, ó. Elas vão ser encostadas nos dois encaixes originais aí. E vai ser soldado também. Elas vão encaixar aí, ó. Aí como eu não vou poder usar a borracha original, eu vou passar a fita. Fita isolante pra poder servir como cálcio. Aí, galera, isso é uma curiosidade, ó. A torneira da intruder é a mesma torneira da YBR. E ambas dão certo no tanque da virago também. No caso, eu vou usar o tanque da intruder, mas caso você tenha uma virago e queira trocar aquela torneira avácuada que dá problema direto, fica aí a dica. YBR ou entrou, dá certinho lá no tanque também. E já pra esse meu projeto, a torneira da YBR é melhor, porque ela é um pouquinho mais baixo. E essa parte aí que parece um tubo, de um lado tá a saída do carburador e a outra tá esse tubinho aí, ó. Esse pedacinho de cano, ó. Onde eu tô mostrando aqui, ó. E ele fica pegando no carburador, nesse meu projeto, ó. E pra parar de pegar aí no carburador, é aquele velho ditado. Se faltar, a gente solda e se sobrar, a gente corta, né. Como tá sobrando, eu vou cortar esse pedaço aí, ó. E pra fazer esse serviço aí, ó, nada melhor do que ele mesmo, o esmeril. Eu fui no esmeril, desbastei essa parte aí, até que ficou no tamanho perfeito pra poder colocar lá. Aí agora ele já não pega, tá vendo aí, ó. Ficou uma brechinha. Ele pegava na parte da frente ali do carburador, era grandão nessa parte, ó. E pegava na parte de baixo também, agora já não pega mais, ó. E aí resolveu o problema. E aí, a torneira de YBR deu certinho pro projeto, ó. Outra coisa que eu tive que fazer foi tirar essa parte aí, ó, do tanque, que era de encaixar no quadro da intruda, né. Aí eu fiz o pedacinho da chapa, igual o pedaço da chapa original da virágua e soldei nele. Outro truque que eu fiz também, foi soldar aquele acionador do difusor de escapamento no tanque, soldei duas porcas nele, e aí coloquei a bomba já presa nele aí, ó. Soldei no tanque da intruda, ó. E essa aí já é a mangueira nova que eu coloquei, que é a mangueira cristal. Essa aí é... Bom, pelo menos a dona da loja lá disse que é a melhor qualidade que tem essa daí, né. De mangueira cristal. Eu comprei ela, coloquei aí. Ele tá bem prensado nesses dois terminais aí. Que esses dois terminais, por sinal, são os terminais do flexível de freio. Aquela parte que pega lá na pinça e outra que pega na manete. Aí é só cortar a borracha do flexível e usar as duas pontas pra poder travar no tanque aí, ó. Então, eu vou ter que pintar o tanque porque a motoca é prata. Se tivesse como rodar com o tanque preto sem dar problema, eu não ia nem pintar não. Porque eu queria que ele ficasse desse jeito aí. Só que pra evitar problema, eu vou jogar um spray nele aí pra ele ficar pratinha. Só que eu não vou pintar pra ficar lindo demais também não. Vou jogar de baixo pra cima e vou deixar ele meio... Com a tinta meio rala pra ficar mostrando defeito aí também. Pra ficar nesse estilo. Vou jogar o spray e volto daqui a pouco. Ah, senhores, eu acho que quando deixei claro, antes de tudo... O projeto deve deixar ela ratinha, viu? Deixar ela ratinha. Eu não quero que ela fique bonitinha. Bonitinha ela já era. Eu quero customizar pra ela ficar do meu estilo. E pra isso aí, eu tô fazendo essas adaptações aí, essas modificações aí. Vamos seguir o vídeo. É isso aí, agora eu vou ter que botar um papel aqui, ó. Pra jogar tinta aí e não pintar a mangueira, ó. Eu vou esperar secar um pouco pra poder pintar a parte de baixo. Pra não colar papel aqui, ó. Daqui a pouco eu volto com ele. E aí, agora é só desbastar a tinta pra ficar no estilo. Essa peça aí de baixo, ó. Essa chapa que tem esse furo aí, ó. Que é a cópia da peça original lá do tanque da virágua. Eu fiz e soldei aí. E essa abertura todinha foi tudo feito na marreta, ó. Tudo martelo e marreta pra poder caber no tanque. Essas são as duas orelhas, ó. Que foram presas lá no suporte. Elas foram soldadas embaixo das orelhas originais do tanque, ó. Aí, galera, como eu tinha falado antes, eu coloquei a torneira antiga e bati pra poder ela ter um espaço do carburador. E aí, quando bateu, rachou o tanque. Eu soldei, dei um vazamentozinho, mas eu resolvi com resina de fibra de vidro. Ficou zerado. Aí, o resultado aí da motoca. O tanque eu joguei o spray, ó. Eu vim lavando ele com bombril. Aqui já começou a dar um vazamentozinho aqui, mas tá bom também. Depois eu vou trocar a borracha do tanque. Pra instagar a pintura. Platicar, ó. Aqui é a mangueira de nível. Coloquei ela em cristal, massinha. Entrou cantando aqui, não deu vazamento. Não vazou em canto nenhum mais. A resina que eu passei lá na torneirinha funcionou legal também. E é isso. Aqui agora o próximo passo vai ser o tonhão. O sissibar que eu vou fazer. Vou arrancar isso aqui, usar foge e o sissibar. Depois o prolongador do amortecedor. Eu vou colocar ele ali embaixo pra ela poder ficar mais baixa traseira um pouco. Mas é isso aí. Por ora, o tanque eu terminei. Tô achando bacana. Isso aí, obrigadão. Se curtiu, considera se inscrever no canal. Deixo o like. E até a próxima. Valeu.